E fala galera, beleza? Deixa eu adivinhar a tua situação, você está com o seguinte problema, você tenta abrir as configurações do teu aparelho e simplesmente dá essa mensagem aqui de erro, não é mesmo? Onde as configurações apresentam falhas continuamente. Pois bem, esse problema está sendo bem recorrente entre os aparelhos aí da Samsung e nesse vídeo eu vou estar te ajudando a como solucionar, tá bom? Eu só peço que em troca você deixe teu like e também se inscreva aqui no canal, isso me ajuda bastante e sem mais enrolação pessoal, já bora lá. Primeiramente eu vou estar tentando aqui abrir as minhas configurações, olha só, sai automaticamente ou dá essa mensagem de erro aqui embaixo, eu não consigo ficar dentro das configurações. Pois bem pessoal, como que a gente vai estar solucionando esse problema? Primeiramente a gente vai estar entrando aqui na Play Store e vai estar pesquisando pelo aplicativo Bem-Estar Digital, tá bom? Olha só, estou pesquisando aqui, já encontramos pessoal, é justamente esse aqui que eu vou estar clicando nele, tá bom? Tem outros aqui, mas você vai estar clicando nesse pessoal. Após isso você vai estar vindo aqui no canto superior, nesses três tracinhos pessoal, e vai estar desativando a atualização automática, tá bom? Após, olha só como ficou desmarcada, após desativar pessoal, você vai estar clicando no botão para desinstalar esse aplicativo. Você vai estar aguardando concluir a desinstalação, tá bom? Após isso pessoal, problema resolvido, olha só, vou tentar acessar aqui as minhas configurações novamente, vamos lá, vou acessar e olha só, está entrando aqui normalmente, não é mesmo? Você pode utilizar aí normalmente e você vai voltar a ter acesso a todas as opções aqui do teu aparelho, tá bom? Então esse foi mais um vídeo, se você gostou, não esquece de deixar teu like, tá bom? Se inscrever no canal porque isso me ajuda bastante e dito isso, a gente se vê no próximo vídeo.